Pois é, pessoal. O Dilmo abriu temporada de caça contra o Banco Central, hein? Tá querendo abater o Roberto Campos Neto a qualquer custo, tentando baixar a taxa de juros na UNE. Vamos entender esse problema aqui? Por que ele tá errado com isso? Por que ele tá fazendo isso? E se ele tem alguma chance de conseguir que isso aconteça? Essa notícia foi sugerida por The Libertarian e Hemorroida Estourada do Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês já estão acompanhando? A gente já falou sobre isso há alguns dias. O Lula vem criticando muito a taxa de juros desde a reunião do Copom que manteve essa taxa inalterada. E além de manter a taxa... que a taxa se mantém inalterada, todo mundo já tava esperando isso. Mesmo o Lula já sabia que ela se manteria inalterada. O que ele realmente brigou e que foi o que eu apontei quando eu fiz o meu vídeo sobre essa taxa de juros é que não apenas ele manteve... o Banco Central não apenas manteve a taxa inalterada como avisou que devido a instabilidades fiscais, ou seja, devido ao Lula falar tanto que vai gastar mais dinheiro eles não veem possibilidade de diminuição dessa taxa no médio prazo. Ou seja, muita gente imaginava que essa taxa tá nesse nível alto, mas a inflação já foi consertada. A inflação chegou a 10% no início de 2022, caiu e agora tá na faixa de 5%. Então muita gente imaginou que em breve o Banco Central começaria a baixar essa taxa de juros. Se Bolsonaro tivesse ganho a eleição, era muito provável que isso viria a acontecer. Mas como o Lula ganhou, e não apenas isso, falou que vai gastar mais, falou contra o teto de gastos, falou que quer arrecadar mais, quer torrar mais dinheiro e coisa e tal, não tem alternativa. Realmente o Roberto Campos Neto tá correto. A função do Banco Central é justamente evitar a inflação. Pra isso, se o governo tá gastando demais, o Banco Central tem que esticar a taxa de juros pra tornar essa coisa cara para o governo e pra toda a sociedade. A verdade é essa. A taxa Selic não apenas deixa o governo numa situação pior, mas a sociedade toda. Fica mais difícil conseguir empréstimo. Fica mais difícil conseguir dinheiro emprestado, investimentos e coisa e tal. Então, mas tem que ser feito pra evitar a inflação. Isso daí tem que sugar dinheiro do mercado, sugar dinheiro da sociedade. Então o Lula ficou muito chateado porque ele esperava manter a taxa de juros. E como eu falei pra vocês, é uma das grandes coisas positivas, um dos grandes legados que Bolsonaro deixou no governo dele foi a autonomia do Banco Central. Mas todo mundo sabia que iria haver essa briga, que o Lula iria tentar derrubar o Roberto Campos Neto, ia tentar forçar de alguma forma que essa taxa fosse abaixada, porque é isso que populistas fazem. Ele já tá falando, ele falou claramente o papo dele lá, que não, que a gente não precisa ter uma inflação europeia, podemos ter uma inflação brasileira. Não, não podemos. Olha a merda que a gente perdeu uma década pra resolver o problema da inflação brasileira depois que deu. Não podemos nos dar o luxo de ter inflação brasileira não, né? Mas enfim, é que essa briga haveria, haveria, né? E a questão toda que eu coloquei é, será que o Roberto Campos Neto vai resistir? Será que vai ter forças aí pra se manter? E eu acho que tem tudo pra se manter sim, então eu tô otimista com relação a isso daí. O Lula reclamou, reclamou, falou mal, não sei o que lá. Chegaram a vazar até isso daqui, ó. Presidente do Banco Central pode ser exonerado por descumprir metas de inflação e tem competência questionada pelo governo Lula. E eu falei isso, eu falei já num vídeo lá atrás, que olha só, o governo do Lula já sabe qual é o truquezinho que ele pode usar pra derrubar o presidente do Banco Central. Acusar ele de não conseguir cumprir as metas de inflação. De fato, ano passado ele não conseguiu cumprir as metas. Por quê? Por muito pouco. Porque na verdade o teto da meta era 5,5, a inflação terminou 5,7. Um tiquinho a mais do que o teto da meta. Foi impressionante mesmo. O que o Roberto Campos Neto conseguiu fazer ano passado com a taxa de juros pra manter a inflação, chegar na inflação. É lógico, teve a ajuda do pacote do Bolsonaro com a diminuição de impostos de combustíveis e coisa e tal. Mas de qualquer forma, quase cumpriu a meta. Mas de qualquer forma, não cumpriu. E aí o que o Lula pode fazer? Pode dizer, ah, não cumpriu ano passado, não vai cumprir esse ano. Esse ano é difícil cumprir também. Então, o cara é incompetente. Só que, olha a sacanagem da coisa, né? Porque é incompetente na versão do Lula justamente porque não aumentou o suficiente a taxa de juros. Se a inflação ficou acima da meta, é que ele deveria ter aumentado ainda mais a taxa de juros. E é justamente isso que o Lula tá reclamando. Ou seja, do jeito que o Lula tá falando, ele tá dando a dica pro Roberto Campos Neto aumentar mais a taxa de juros. Ele tá literalmente falando isso. Olha só. Aumenta mais a taxa de juros? Se não, eu vou usar esse truquezinho aqui de culpar você por descumprir as metas pra te tirar daí. Enfim, essa é a ameaça que o Lula tá fazendo aí ao Campos Neto. Quer tirar o Campos Neto pra botar alguém que seja mais lulista lá. E a questão toda é a seguinte, né? Quando eu descrevi esse truque, eu falei, o PT tá pensando em usar isso, em acusar o Campos Neto de ser ineficaz, de não ser incompetente e daí tirar ele de lá. Só que, pra isso, ele precisa de aprovação no Congresso, precisa do Senado. O Senado tem que votar a favor de declarar o presidente do Banco Central incompetente, né? Então, o governo Lula, a Secretaria de Política Econômica, que é o Ministério da Economia, tem que fazer um pedido pro Senado dizendo que o cara tá sendo incompetente, que não tá conseguindo cumprir a meta, mas esse pedido tem que ser aprovado pelo Senado e aí, se for aprovado, o cara pode ser exonorado e o Lula pode indicar uma pessoa no lugar dele, né? Só que tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado, né? Lá no Congresso, o PSOL, que é a linha auxiliar do PT, já fez até um projeto pra acabar com a autonomia do Banco Central, ou seja, iria acabar com a autonomia. Não acho que vá passar. A autonomia foi aprovada pela legislação anterior, a legislação atual é ainda, a legislatura atual é ainda mais à direita, então não acho que vá passar essa proposta de acabar com a autonomia do Banco Central. E mesmo essa coisa, esse ataque de Lula ao Roberto Campos Neto, né? Ao presidente do Banco Central, também não tem chance de passar justamente por conta disso. O Senado tá mais à direita. Agora, foi esse Senado que aprovou a autonomia do Banco Central, eles não vão querer voltar atrás agora, né? Então, pouco provável que consiga passar isso daí. E, ao contrário, teve muita gente da base parlamentar do Lula chamando a atenção do Lula pra isso, né? Que isso daí, o Congresso acabou de aprovar essa autonomia do Banco Central, o cara já vem com essa história toda e coisa e tal, ele sabe por que a taxa de juros tá alta, né? Pandemia, ele mesmo queria lá atrás. Então, fica todo mundo em casa, para tudo. Não tem jeito, uma hora a gente tem que pagar o preço dessa besteira, né? Enfim, o próprio Congresso, a própria base de apoio do Lula tá contra ele. Aqui ele tá falando que o pessoal da direita não vai votar de jeito nenhum, mas mesmo a base de apoio do Lula, né? Eles chamam aqui na folha de ala centrista do governo, não respalda mudança no Banco Central. Por ala centrista, é o Kassab, ou seja, o PSD, o MDB e também o União Brasil. Então, os três principais partidos que não são esquerda tradicional não apoiam essa mudança do Lula. Então, isso, mais a direita, que já tem os outros 50% do Senado, impossível o Lula conseguir tirar o Roberto Campos Neto, pelo menos na situação atual, né? E aí parece que, de fato, o Kassab falou contra isso, disse que, olha só, essa fala sobre o BC mostra guinada e falta de sintonia com o Haddad. Aí o Haddad entrou também tentando apagar o incêndio, falando que não, que não é bem assim não, e coisa e tal. Por que ele tá tentando apagar o incêndio aqui? Porque o que tá acontecendo? Essas falas do Lula estão aumentando a expectativa de inflação e de aumento da taxa de juros, porque é óbvio. O que o Lula tá falando é, ao atacar o Banco Central, ele tá dizendo justamente que, ó, vou te tirar daí se você não acertar a inflação. Ok, então vou aumentar mais ainda a taxa de juros pra acertar a inflação esse ano, né? Preciso fazer isso. É justamente o recado que o Lula tá dando pra ele. Então o Haddad já entrou no caminho pra tentar dizer que não, que não é bem assim. Além de gerar uma insegurança com investidores e coisa e tal, o Haddad tá tentando botar panos quentes nessa história. A gente já sabe que não vai acontecer, tá? O Lula tá chorando, chorando, reclamando, 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 mas não vai trocar o presidente do Banco Central. E a prova disso é justamente o Haddad, que é um poste do Lula. O Haddad não tem pensamento próprio. Ele é um poste do Lula, um fantoche do Lula. Então o Haddad tá falando esse negócio contra o que o próprio Lula tá falando? É por quê? É recado do próprio Lula. O Lula tá falando essas coisas contra o Banco Central, mas ele mandou o fantoche dele, o Haddad, e falou, não, olha só, não, não vai acontecer nada não. O Congresso não tem como passar isso. O Lula sabe que não tem como passar isso no Congresso. Não vai acontecer nada não, não vai mudar nada. Eu tô só reclamando. Por que ele tá reclamando então, né? Por que ele tá fazendo esse negócio se ele sabe que não tem como tirar o Roberto Campos Neto de lá? E a explicação é muito simples. O pessoal aqui do JC Negócios, aqui do Jornal do Comércio, Fernando Castilho, pegou muito bem. O Lula quer culpar a Selic pelas entregas que não poderá fazer no novo governo. É simples assim. Todo mundo tá sabendo, e eu falei isso antes da eleição no passado, eu falei, olha só, independente de quem ganhar, seja Lula, seja Bolsonaro, 2023 a gente vai ter uma crise. Tá vindo uma crise mundial muito grande aí, muitas empresas... A gente só tá vindo o pessoal demitir gente, empresas no mundo todo. E essa crise grande é culpa do Lula? De certa forma, sim. Por dois motivos. Primeiro porque ele foi a favor daquelas medidas absurdas pra pandemia da Covid, que é a causa dessa crise. Então, ele, de certa forma, tem culpa nisso. E segundo, por quê? Mesmo que você considere, ah, não, mas ele não era o dirigente na época, ele não tem nada a ver com isso, embora ele tenha se falado a favor, ele não fez nada. Então, beleza, posso aceitar esse argumento. Mas aí, de qualquer forma, o problema é o seguinte, o mundo todo vai estar entrando nessa crise por conta dessas medidas idiotas da pandemia. Aí, o que acontece? O Brasil, se tivesse numa trajetória melhor, uma trajetória de contenção de gastos do governo, de governo mais austero, de diminuir o tamanho do governo, estaria excelente, conseguiria enfrentar essa crise muito melhor. O problema é que, justamente, o Brasil tá entrando nessa crise agora, em 2023, com um governo gastador, um governo irresponsável, um governo que não sabe conduzir a economia. Então, a gente vai ser mais afetado por essa crise do que eu esperava. E, a essa altura do campeonato, já bateram esse fio pro Lula, já cuspiram esses feijões pro Lula. Ó, Lula, não vai ter como fazer muita coisa, a economia esse ano vai afundar aqui no Brasil. E aí, por que o Lula tá batendo tanto no Banco Central? Que ele pode dizer assim, ah, não, tá vendo? Foi o cara do Banco Central, foi a culpa do Bolsonaro. A coisa que vocês mais vão ouvir esse ano é culpa do Bolsonaro. Herança maldita, não sei o que lá. Vai dizer isso mesmo, vai falar, não, é culpa do Bolsonaro, ele deixou o cara lá no Banco Central, o Banco Central botou juros altos e por isso que deu errado. Se não fosse isso, teria sido todas as mil maravilhas. Teria reinado o maná do céu, leite com mel pra todo mundo, nos rios se tornaria o rio de chocolate, coisa e tal, isso é tudo uma maravilha. Os unicórnios saltitantes povoariam o mundo, seria toda aquela maravilha se não fosse o Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. É lógico que não é. É evidente que todo mundo sabe que a culpa é do Lula. É do Lula perdulado, que quer gastar dinheiro, que quer ajudar os coleguinhas, amigo quebrado, sul-americano dele, né? Mas ele precisa jogar a culpa em alguém. Então é por isso que ele está fazendo essa lambança toda. Agora, inclusive, chega a ser uma coisa meio injusta, né? Porque para pra pensar, Bolsonaro foi criticado pra caramba por atacar as instituições, né? Diziam que ele estava atacando o TSE, reclamando do TSE e coisa e tal. E o Lula? Ele não está atacando as instituições, não? O Banco Central Independente não é uma instituição. O Banco Central é uma instituição há muito tempo, e a independência dele foi aprovada pelo Congresso, foi validada pelo STF, então virou uma instituição brasileira, o Banco Central Independente. E o Lula está atacando, né? Que coisa isso, não é mesmo? Será que o Alexandre de Moraes vai ter a mesma coragem com o Lula? Vamos ver, né? Mas enfim, mas o pior dessa história toda nem é isso, né? O pior dessa história toda é justamente que, embora ele esteja fazendo isso, ele saiba que não vai dar em nada, ele já mandou o bombeiro dele lá, o fantoche dele, falar que não vai acontecer nada. Apesar disso, essas falas dele prejudicam. O dólar já subiu para 5,20. Por quê? Porque, né, cria uma incerteza. Quer dizer que o Lula vai querer derrubar o cara mesmo? O investidor, meu amigo, o investidor, o cara fica pensando duas vezes antes de botar dinheiro nos lugares. Se está com essa incerteza toda, é melhor ficar com o meu dinheiro no meu bolso aqui do que investir nesse negócio aí, né? Então, o dólar já subiu, já voltou a subir. A gente já tem aqui a coluna do José de Souza falando que é a beleza, né? Sobre Lula, a rentista não pede por esperar, ele ganha, né? E é verdade. Se o Lula continua batendo no Banco Central dessa forma, o juros vai continuar subindo. É exatamente o contrário do que ele deveria fazer. Ele deveria tranquilizar a população, tranquilizar o mercado, dizendo que não, que respeita a decisão do Banco Central e coisa e tal. Esse tipo de coisa não se resolve com uma briga interna, né? E daí, o que vai acontecer é justamente isso. Quem é que ganha dinheiro com uma Selic alta? Quem empresta grana. Quem vive de dinheiro emprestado para os outros, né? Então, esse é o ponto que ele está falando aqui. Os rentistas, né? Que emprestam dinheiro. Como lembra aqui a revista Oeste, também o Lula joga contra si mesmo, ou seja, ele se prejudica, né? Porque a taxa de juros vai continuar subindo, isso vai prejudicar o governo dele. Mas se fosse só isso, menos mal que o Lula se ferre lá sozinho. A questão é que também joga contra o país, né? O dólar está subindo, a taxa de juros vai ficar alta para todo mundo justamente por conta dessa visão perdulária, dessa visão de não temos que fazer o nosso controle de inflação. Não, inflação se controla de um jeito só, só tem um jeito. É esse jeito que o Banco Central está fazendo, subindo a taxa de juros para cima. A outra alternativa é parar de gastar. Essa alternativa o Lula já abriu mão, ele já quis acabar com o teto de gastos, já quis fazer um monte de outras coisas aí, então a alternativa que sobrou é a do Banco Central, né? E o Campos Neto respondeu dizendo que quanto mais independente mais eficaz, ou seja, indicando que ele pretende manter o curso do Banco Central independente, coisa e tal, não vai ceder a pressão do Lula, o que é uma boa notícia. Ele falando desse jeito, até tranquiliza os investidores internacionais, a questão é, vai ser uma briga, vamos ver se ele vai resistir. O Roberto Campos Neto tem dois anos de mandato ainda, 2023 inteiro, 2024 inteiro. O Lula vai poder indicar o substituto dele lá em 2025, né? Tomara que resista, eu acho positivo. E tomara que até lá já seja o Alckmin, não seja mais o Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.